Opa, e aí galera, bem-vindo a mais um vídeo, e bem, nesse vídeo eu vou tá fazendo mais um jogo, no caso eu já fiz, tô mostrando né, continuando, então, eu tava mostrando por aí e pensei, por que não fazer um jogo estilo flatbird, na verdade que eu da idiota, mas tudo bem, só que do meu estilo e no pocket code, e como que eu queria comemorar os 100 inscritos? Eu queria fazer um jogo bem mais detalhado, então, já deixa o like, se inscreve aí, que o jogo tá ó, uma maravilha, chega na enrolação, e bora fazer esse jogo. Bem, eu comecei aqui no cenário de fundo, que eu quero dar um efeito de parallax nele, pra quem não sabe o que é parallax, é o cenário se mover numa velocidade diferente da sua, dando a impressão que está mais longe, mais perto de você, tô com preguiça de mostrar exemplos, depois vocês vão ver no jogo. Fazendo os detalhes. Tchau. 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 Ficou assim por enquanto. Bem, falta o cano e algumas coisinhas. Depois de muitas programações variáveis, ficou assim. Olha, praticamente vai ficar assim. O cano vem em lugares aleatórios. Mas o jogo tá muito simples. Então eu resolvi fazer umas coisinhas extras, como seleção de passos, melhorei a gravidade, coloquei um efeito de toque, fiz um efeito nos botões, coloquei velocidade nos canos, adicionei pontuação, coloquei um efeito em volta da pontuação, arrumei muitos bugs, design em gráficos e outras coisinhas. Será que merece o like? Eu até tava perguntando ao grupo qual efeito eles preferiam, e se ficou feio, a culpa é deles, tá bom? Pois é, eu queria deixar o máximo completo possível. Por isso que demorou um pouco pra sair o vídeo, até eu tava sentindo falta dos meus vídeos. Então vamos pra gameplay. É, esse é o menu. Vamos começar. Uau, efeito de toque. Eita, muita velocidade. Vou rir. 11 pontos. Deixa eu escolher outro pássaro. Que na verdade é só a cor que muda. Fim, o jogo é assim. Um final demais, mas ficou simples e detalhado. Meio estranho, né? Simples e detalhado. Bom galera, espero que vocês tenham gostado do jogo e o download dele tá indo na descrição, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Já deixa o like que me ajudou muito. Não te custa nada. Falows, existe um outro vídeo aí. Tchau, tchau.